Tirar a plantinha aqui né, já íamos esquecendo Ai, esqueceu o presente? Acabando o dia pra cá e a galerinha pronta pra sair, tá esperando a permissão pra sair Bora lá nós E aqui é a estacateária, um porto né, nascer do sol já não aconteceu, muito lindo E aí tá ficando a embarcação que a gente copia durante os dias Vamos passar por essa pontinha, entrar um pouquinho do porto, e aí Alcides, terra firme? Ainda não é terra, ainda é balsa, mas já estamos no chão, não estamos mais em embarcação É isso aí, a gente vai se despedindo, só nós mesmo que descemos e o rapaz, a gente tá com a tiara? Pessoal, tudo era de Manaus, apesar que nós somos de Manaus também né, mas nós quisemos gravar um pouquinho Vamos gravar um pouquinho daqui pra frente pra vocês Uma região bem inexplorada E um pouquinho das belezas amazônicas pra eles, o pessoal falou que tem muitos banhos né, na estrada pra ir pra Manaus Tem muitos mesmo E nós vamos desbravar um pouquinho, vem com a gente desbravar essa Amazônia gente E aqui vai terminando o fim da nossa viagem, esse aqui é o nosso ferry boat por fora Olha o tamanho da Glorinha perto desse trem todo, desse museu É muito grande, vamos apastar um pouquinho pra gente conseguir pegar ele tudo na câmera Isso, a Glorinha fica pequenininha perto do bichão aí ó Aí ó, o tamanho do ferry E nesse que nós viajamos aí quatro dias Né Vai ficando isso aí pra Pra nossa história e pra nossas gravações E agora acompanha a gente em terra aí Por Itacoatiara Vamos dar uma volta na cidade Vamos dar uma volta aqui E aí fica todo ele Nossa amiga alemã vai ficando por ali E aí a gente vai Embarcar E tomar um café né Tomar um café, parar ali, fazer um cafezinho Né Fazer um cafezinho E a gente dá um cafezinho juntos aí Seguir um pouco a frente aí Dá uma filmada na cidade Vê o que que tem de bom por aqui Bom se a gente vai pegar uma aguinha ali né Pra lá vai esse vidro gente E aqui a gente já deparamos com uma coisa típica aqui do Amazonas né Pessoal com as caixas de isopor aí tudo Esperando os pescadores chegarem Ou os pescadores que chegou Né, não sei Pra transportar o peixe pra cidade É um porto aí bem bom Spacionamento amplo Muito bom Estrutura legal O Alcides foi lá na beirada do rio E aí Alcides Como tá sendo chegar na terrinha Vai no Amazonas Vai também em casa né Também em casa Olha é proibido lavar automóvel viu É proibido dirigir Que esse emblemão aqui né gente Que não dá pra enxergar nada Choveu o bicho foi riscando Vai lavar o de trás também Vou Aproveitar logo e dar uma fera no para-brisa né Uhum Tardias aí Pegando sereno e sol Não tem maresia né Mas Poeira Mas eu acho que tem um restício de maresia Filho Tem porque a gente passou em salinas Ah é E não lavamos depois de salinas Tem um restíciozinho De salzinho aí Se ele dando naquele traço Daí a gente para pra tomar café por aqui ou numa praça? É uma pracinha mais gostosa né E os cachorrinhos aqui gente Todos esperando um peixinho E é um monte deles viu E muito cachorrinho Leva lá para aquele rapaz lavar Porque aquele rapaz é bom para lavar Mas nossa Show né Então quando nós chegar no próximo ponto a gente grava para vocês Senão o vídeo fica muito extenso só de uma coisa só E aqui tá um pouquinho Do Amazonas para vocês Faz salto a escadinha ou Cid? Cid sobe na janela ali Da Pi dando trato aí né Eu vou enviando sem Dando trato aí na placa solar Também Para captar bastante energia Tá sujinha ou não? Mais ou menos Choveu bastante Só aquela melequinha de chuva Com um pouquinho de poeira ainda da estrada Que não saiu tudo Não lavei ela Bom lavar né Relatos da viagem Alcides Como que foi a viagem para você? Tudo de bom Gente Muito gostoso Uma viagem que eu recomendo Tranquilo, gostoso Não tem pernilongo Pelo menos na época que nós veio Na época que nós veio não tinha pernilongo nenhum Nenhum Um frio Um frio traz uma manta É bom ter uma mantinha E você que não viajou Tem que viajar né É bom viajar de barco Fazer uma viagem Talvez nem tão longa Mas uma viagem curtinha de barco Foi quatro dias inteira Foi quatro dias inteirinhos Quatro dias e meio quase Nós saímos à noite Chegamos de manhã né E o povo provavelmente já chega amanhã em Manaus O povo chega hoje Por esse horário aqui O povo chega em torno de Nove, dez horas da noite hoje É mais doze a treze horas de subida E no caso se a gente for aqui direto para a BR Quantos quilômetros? 200 quilômetros Se a gente fosse aqui esticado mesmo Meio dia nós estávamos em casa É asfalto, será? É asfalto, tudinho Ah, então perfeito 200 quilômetros, três horas de viagem Então o meu relato para vocês É uma viagem muito tranquila Muito gostosa Me arrependo porque eu não fiz Soante essa viagem, viu? Muito boa mesmo E não dá medo nenhum Não tem risco nenhum É muito gostoso Risco até carro tem né Até na Glorinha tem Ah, risco para todo canto tem risco Então é assim É uma viagem muito boa gente Maravilhosa É, vamos visitar a beira rio para vocês A gente achou que tinha uma orla Mas não tem Mas tem uma feirinha né Bem charmosa É, não é bem uma orla né É uma passarela Por onde era a orla agora Olha Vamos visitar Tem uns prédios Vamos lá Quando chegar lá pertinho Eu mostro para vocês E vou se dizer que atravessando né Uma passarela E aqui está tradicional feira Já está devagarzinho Porque está bem cedinho né gente E os jaraqui Os peixes regional Farinha, tucupi E aqui está uma passarela bem peculiar Ui Demorei Olha o peixinho Hum, que delícia Nossa, é uma passarela inteira Eu acho que o rio alagou né Os filhos E é por tudo aqui é da rua mesmo Aqui era estrada mesmo Era ó, tudo asfalto Né, lá ó O rio está ali E aqui ela alagou tudo Incrível como é o Amazonas O Amazonas na época da cheia se adapta Por isso que a gente estranhou tanto o Nordeste quando chegou em Pacto né Por isso Porque é isso aqui gente Olha Aqui no meio da cidade tem água na época da cheia Né, um mercadinho ali com contenção de água Está tudo na passarela lá dentro, no estrado Tudo no estrado, tudo levantado As coisas tudo em cima de toco Né Bem, bem, bem diferente É bem Amazonas mesmo Eita Ui, ui Nossa, é uma louca Tudo alagado E daí Diferente né gente Diferente Onda A cidade toda assim A cidade está toda assim beirando o rio Albeira, Rio Está toda assim E para entrar no comércio Tem a passarelinha também Os comércios tudo com contenção Tem uns que é mais alto né, olha É Já é prevenido Tem uns que já queijolaram, o outro que quebrou Uhum Hum E o mais E o mais O mais do que a contenção É É E isso aqui é a realidade do povo amazonense gente É isso aí Tempo de cheia né, de chuva Porque aqui tem dois Dois climas só Chuva e seca Quando chave pouco Quando chave muito Ah não, isso aí já é brincadeira sua Não estou falando a realidade Os climas O tema climático Aqui não tem inverno, verão Inverno, verão Otono Otono, primavera Não É chuva E seca Quando o tatame dá seca Aqui fica tudo sequinho Até o Otono É Pois é Pois é E aqui é o riozão que a gente tava vindo por ele né É o meio de transporte É o meio de transporte, é o meio fluvial No estado do Amazonas gente É isso aí Vamos fazer a volta e ir por lá? Vamos Nossa, olha que perigo aqui Olha ali Jesus amado, vamos vazar daqui? Eita que balança hein gente Aqui já tá mais velhinho Não quero tomar banho logo cedo não Eita Já molhou o pé Ui, liso Por que você não falou que tava liso? Não vi que tava liso Tá com limo Quase tem uma pegadinha aqui pra você Ainda bem que a GoPro é a prova d'água Tá Ui Será que não aguenta? Jesus amado Vem Gente, eu sou pesada Não foi muita boa ideia vir por aqui Não foi legal Coração Tá muito cedo pra isso Sabiam vocês? Mais um porto né? É uma espécie de porto de pescadores Pescadores E os barquinhos todos chegando aqui Saindo, chegando Com o seu peixinho Cadê a tipo de cinturão? E aqui é todo comércio Tudo adaptado Fizeram um assoalho Fiz o original Então Esse é o jeito que dá Gente É isso aí E aí, tá gostando de andar na passarela? Tá legal Olha eu se destilando na passarela Modelão Vamos, gente Eita, só faltou eu tô com mãe E já subindo dali, né gente? Aqui é a parte mais alta da cidade Com certeza não é alegada A cidade não fica toda debaixo de água Tem uma estrutura boa a cidade Né? Como eu falei antes E vocês vão caçar um lugarzinho pra fazer um cafezinho Que o estômago já doeu, né? Já Vamos partir aí pros próximos destinos Aqui em Itacoatiara, gente As cidades de avenida bem largas, né Alcides? Aqui é bom pontear aí Que nem tudo é só alagado, né? Agora vamos ir pra parte mais baixa Que é a parte mais alta A cidade aí tá no seco, né Alcides? No seco É só na beirinha lá do porto onde alaga Vamos nos polemizar tudo, né? Não, não A cidade é assim É normal isso, gente Aqui no Amazonas principalmente Aqui no Amazonas é normal Às vezes o rio enche demais Uma cheia maior do que a normal Não acontece isso todos os anos, né? Isso é um períodozinho De no máximo um mês que isso acontece Pode ver que as passarelas são bem novas E o período da chuva tá terminando Olha que topo da igreja bonito lá Podia tomar café naquela igreja Isso é na praça da igreja? É Artinho então, gente Pois é, a gente aqui é o centro, né? Tem até bobs Eu nem liguei a cama Tem até a lanchonete bobs aqui E banco Que nem toda a cidade faz se pila, né? Será por quê? Auxílio? Todo mundo quer dinheiro, né? É E aqui tem umas árvores aqui Que tem um tempinho já essas árvores, né? Olha que bonito Sim Uma passarela aqui o centro ornamentada aqui Com essas árvores aí Bem gostoso A natureza é gostosa em qualquer lugar, né gente? Bom Show Correios Tem tudo aqui É uma cidade completinha, completinha Muito bonitinha a cidade Estou gostando dessa cidade Bem aconchegante Olha Esse veterano municipal do interior Olha que era um ótimo lugar pra ficar, né? A gente quer... Vamos... Bem... Eu acho que é... Velho histórico aqui É isso É uma cidadezinha aí antiga também, gente Muito bem cuidada, bem bonitinha Estou gostando de ver Ver meio o sinal, velho Deixa eu ver sinal Tem uma sinal ver meio aqui Aqui tem um pedacinho do centro histórico Muito bonito O Senac, né? Revitalizou aí O monumento histórico Eu acho muito importante, hein? Essas grandes coisas Olha a cúpula lá, ó E... Vem com a gente Nos caminhos De Kombi Tchau Tchau